Eu duvido haver aí alguma menina, alguma mulher, que não queira um gruto mais revolta. Eu duvido haver aí alguma menina, alguma mulher, que não queira um glúteo mais redondo. Hoje eu estou aqui com a Tatiana, minha aluna da TV Team, para vos mostrar quais são os melhores exercícios que vocês podem ter no vosso plano de treino para tornar esse glúteo mais redondinho, maior, que vocês têm a certeza que vocês querem. Portanto, vamos lá acompanhar o treino da Tatiana e se gostam deste conteúdo, já sabem, subscrevam o canal e ativem o sininho. E agora, bora, treino de glúteo. Boa. Vem do glúteo só. Só do glúteo. Bora. Isso, isso, isso. Dá mais uma, dá mais uma. Última só. Bora. Ok. Boa. Controla. E primeiro exercício aqui do nosso treino de glúteos. Neste exercício nós vamos focar um bocadinho mais em glúteo médio. Para quem não sabe, o vosso glúteo está meio que dividido entre glúteo mínimo, médio e máximo. Nós podemos, para tornar isto o mais simples para vocês possível, o glúteo máximo vai ser aquilo que vos vai dar o rabo alto. O glúteo médio e o glúteo mínimo vai preencher mais estes lados aqui do vosso glúteo. E para ser uma variação um bocadinho mais focada em glúteo médio, aqui na cadeira abdutora o importante é nós estarmos mais verticais. Então nós, para adaptarmos o exercício, nós pedimos aqui três placas e um colchão. Nós ficamos mais verticais e assim nós vamos estar a estimular mais as fibras do glúteo médio do que se nós estivéssemos aqui, onde iríamos estar a estimular mais as fibras do glúteo máximo. Portanto, ficamos aqui e uma dica que eu estava a dar agora à Tatiana é foca a força não nos joelhos, não nos pés, mas a vir do glúteo. Muita gente faz o erro que é, eles acabam por fazer força com os pés e o glúteo contrai como consequência. Deve ser o oposto. Vocês devem pensar em fazer força com o glúteo e as pernas moverem-se como uma consequência dessa contração. Experimentem este exercício que vai trabalhar muito bem o vosso glúteo médio. Nós estamos a fazer aqui, malta, isso é um trabalho de feeder sets. Uma coisa que muita mulher, mas 95% das mulheres que eu atendo a minha consultoria online, elas não sabem quanta carga é que devem meter. Porque elas não fazem o trabalho antes do trabalho principal, que são estas feeder sets. Vocês têm que ir colocando carga e experimentar a carga para ver o que realmente está leve e o que realmente está pesado. Caso contrário, vocês vão estar sempre a trabalhar com menos carga do que deveriam e depois o vosso glúteo não cresce o quanto deveria porque o estímulo não é tão forte quanto deveria ser. Bora. Isso, está leve. Aperta bem o glúteo para cima. Isso. O que nós queremos quando vamos fazer um exercício de agachamento e o ênfase é dar foco ao glúteo, nós queremos é mandar o rabo o mais para trás possível. O nosso objetivo não é tanto mandar o joelho para a frente como é, por exemplo, no agachamento quando o foco é mais no quadríceps. Nós agora queremos fazer o oposto. É deixar o joelho mais ou menos na mesma posição e mandar o glúteo para trás. E deixar alongar, alongar, alongar. Não estou a dizer em fazer isto à pele. Não é vocês fazerem uma anteversão da pele que me vai dar esse ênfase. Mas é assim vocês fazerem quase um mandar o glúteo para trás, manter o peito aqui, 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 aqui. Vocês não têm que vir mesmo cá atrás, isto aqui já é mais que suficiente. Vocês sentem bem o glúteo a alongar e agora contraem fazendo força no glúteo. Não façam isto aqui para a frente, é que vocês mandam o vosso rabo para a frente, porque isso não faz sentido. O que nós estávamos a fazer um bocado na hip-trust fazia sentido o pico contração, porque nós tínhamos uma resistência contra esse pico contração. Agora nós não temos, porque aqui a nossa única força a fazer resistência é a gravidade. Portanto, o que nós queremos é mandar o rabo para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. E agora subir. Mas como a Tatiana não se dá muito bem com o agachamento, e mais uma vez, volto a dizer, não há insisto obrigatórios. O que é obrigatório é o movimento estar com uma boa execução. Nós vamos fazer aqui adaptado a uma máquina. Esta é uma máquina chamada de Power Squat. É uma máquina muito comum, mas se vocês não estiverem no relacionado, vocês podem fazer no agachamento livre. E aqui qual é o objetivo? É meter-nos virados para o espelho, ou seja, apoiar bem as costas, porque ela não vai nesta direção, ela vem nesta, promovendo então esse tal alongamento do glúteo que eu vos falei agora. Power, 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 power. Está muito a cara. Vamos tirar. Quando estives a descer, tu vais pensar sempre em que tens uma caneta enfiada no rabo. Literalmente isto. E tu não apodes largar a caneta. Tu tens mesmo que estás a descer e estás a fazer força quase a contrair o glúteo. Isso vai fazer com que tu sintas muito mais o glúteo e agora tu vais prender o máximo que conseguires a caneta. Se tu fizeres isso, eu tenho a certeza que vais sentir mais o glúteo. Vamos então agora para o nosso quarto exercício. Vamos fazer leg press. E vocês já devem ter visto um reel deste género, que é se vocês colocarem os pés aqui embaixo, vocês vão trabalhar mais quadríceps. Se vocês colocarem os pés um bocadinho mais que em cima, vocês vão colocar mais ênfase no vosso escotibial. O que é mentira, porque o escotibial não é trabalhado enquanto vocês estão a fazer um leg press. O escotibial é trabalhado em tudo, seja leg curl ou RDLs, mas não quando vocês fletem e estendem o vosso joelho. Aí o foco é mais no quadríceps e no glúteo. Nós aqui, como queremos trabalhar mais o glúteo, nós vamos pôr os pés um bocadinho mais altos, um bocadinho mais abertos. Isto também vai trabalhar um bocadinho os nossos adutores e o nosso ênfase aqui é não enfletir muito o joelho, mas sim deixar o joelho bem aberto e dar um bom ênfase no alongamento do glúteo. Bora! Boa! Está perfeito! Bora! Bora, bora! Calma! E isso, bora! da hipextensão, vamos aqui fazer a extensão dos membros inferiores, isto pode ser incluído também no início do vosso treino nós tínhamos uma abdução, era kickback no cabo, só que nós estamos aqui num ambiente que tem muitas máquinas diferentes, para dar aqui um estímulozinho um bocadinho diferente à Tatiana, viemos para esta máquina, isto pode ser, por exemplo, trocado como por exemplo um RDL, o objetivo é vocês conseguirem alongar bem o vosso glúteo e depois vocês contraírem bem o vosso glúteo, mandando as pernas para trás, ok? O ideal aqui é vocês manterem sempre o vosso abdominal e a vossa lombar bem contraídos caso contrário vocês vão sentir muito o lombar limitar a amplitude de movimento não deixar vir demasiado aqui, caso contrário vocês vão estar a meter muita atenção na lombar contrair só mais ou menos até aqui ou seja, quando vocês, pode só fazer a extensão da perna só para exemplificar depois segura-te, ok? isso, está bom aqui? ok imaginem, vocês só vão fazer até aqui porque se ela vem mais cá em cima ela vai estar a fazer uma extensão exagerada da lombar e sim, ela pode começar a sentir a lombar agora, se ela ficar aqui e limitar a movimento mais ou menos até aqui e voltar a contrair, então o estímulo vai ser mais direcionado para o glúteo e vocês também são capazes de sentir um bocadinho de escote tibial ok? Bora! o que é que achaste do treino? rendeu? rendeu muito, estou destruindo sim? o intuito aqui não era fazer grandes ajustes à execução da Tatiana como vocês sabem, ela é a minha aluna da consultoria já tem quase uns 3 anos 3 anos em novembro, portanto já corrigimos tudo que era para corrigir em termos de execução agora foi só dar, foi só para limar aqui algumas arestas para tornar o treino de glúteo dela ainda mais produtivo passar um treino bom para vocês e vocês já sabem, se quiserem entrar para a Tiba e Tiba também primeiro link na descrição se não, venham de fazer parte aqui desta comunidade que estamos a criar no YouTube o meu objetivo é ensinar-vos a treinar o melhor possível principalmente a crescer e evoluir de forma natural portanto, se inscrevam no canal, tenham o sininho e deixem o vosso like sigam-nos nas redes sociais e eu vejo-vos no próximo vídeo meu nome é Tuluca fui! 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 Fui!